Ele cruzou algumas vezes, e lá que a época o professor já era famoso lá, o professor. Falava muito pro professor Pozenato. Quer dizer que o senhor está dizendo que agora ele não é, mas agora ele não é mais. Não, não. O professor tem que se decidir aqui. Alguns tinham medo de ter aula com o professor Pozenato, porque o professor Pozenato era muito exigente, não é bem assim, universidade, professor exigente na universidade, não é bem assim encontrar, né? Tudo bem, professor. Tudo bem. Tudo bem. O professor Pozenato é o famoso, eu chego em lugares no Brasil, e o meu nome eles não o reconhecem. Se alguém disser ele é o autor do quadrilho, aí sim, aí reconhece. Mas essa, de fato, foi ou não foi a sua obra mais importante? É a que acabou tendo maior repercussão, o fato de eu ter edificio, o professor Pozenato é muito, muito, pessoal, hoje é uma obra conhecida fora do país, inclusive, né? É uma referência. E com isso eu acho que ele está numa partida, né? Com a cultura desconstruída aqui na região, né? Com a imigração itagana e outras imigrações que vieram para cá. Porque ela acaba se tornando, acabou se tornando conhecida por esse caminho aí, né? Quer dizer, hoje, no Brasil inteiro, se alguém quiser ter uma referência sobre a cultura dessa região, está aí nesse filme, está aí nessa obra. E mesmo no exterior. No exterior está, me sinto de alguma forma um espécie de embaixador da cultura dessa região. Professor, seja bem-vindo a Vento Gonçalves mais uma vez. Podemos chamar de professor, Pozenato? É, eu vou ser sempre professor. Um dia, é, um dia professor, sempre professor. É. Quando é que a Cocanha, por exemplo, vai se transformar em filme? Quando é que vamos poder também ter essa obra importante da sua literatura no cinema? Eu vou revelar uma pequena confidência. Antes de escrever a Cocanha, me foi solicitado que eu escrevesse um roteiro para um filme sobre o tempo, da saída da Itália e vinda para o Brasil. Aí, eu confesso, é uma limitação minha. Não fui capaz de escrever direto um roteiro para aquilo. Propus, então, ao Fábio Barreto, que foi quem dirigiu o Quartilho, que me fazia a proposta. Eu vou primeiro escrever um romance de Obrigado.